Oi gente, tudo bem? Tô aqui em casa hoje, vou começar a preparar a nossa decoração de Halloween. O Halloween tá chegando, vocês sabem que eu comprei algumas coisinhas na viagem, né? Vocês devem ter visto no vídeo de comprimento da viagem. E eu queria decorar a casa, assim, não decorar totalmente decorada, assim, porque realmente eu não vou colocar muitas coisas. Mas eu comprei alguns itenzinhos que eu queria usar aqui num cantinho específico, que é o cantinho do café. Eu queria um negócio que eu me arrependi tanto de não ter comprado na viagem, que na viagem eu olhava pra aquele negócio e não sabia pra que eu podia usar. E aí quando eu cheguei em casa, me deu um estalo, eu falei, meu, claro que eu podia usar pra isso. Eu vou até mostrar pra vocês uma foto, eu até compartilhei com o pessoal lá do Instagram, pra se eles soubessem onde eu pudesse encontrar aqui no Brasil, né? Pra eles me falarem e tal. Mas, eu não vou ficar esperando eu conseguir encontrar esse negócio pra começar a decoração. Então, eu adaptei um que eu tinha aqui em casa, mas se eu encontrar esse outro, eu vou comprar sim, porque eu achei muito lindo. Ó, era isso daqui que eu queria. Tá vendo que ele tá sendo usado como petisqueira? Eu não ia usar como petisqueira, eu ia usar no meu cantinho do café, mas eu não encontrei ainda pra comprar, eu procurei na internet pra comprar online e tal. Só que eu tinha um, tenho um, que é assim, nesse estilo, só que, ó, tá vendo assim, ó, é de três andares. Só que ele é desenhado e ele é de melanina, ele é um pouquinho mais fraco e tal. Não é do jeito que eu queria, exatamente, mas vai servir pro meu propósito. Como ele era desenhado, eu modifiquei ele um pouquinho antes de começar a gravar pra vocês. Modifiquei antes porque eu não sabia se ia dar certo, se não desse certo, eu não ia fazer isso que eu vou fazer agora. Mas eu acho que ficou bom, acho que foi uma boa ideia, eu vou mostrar aqui pra vocês e aí a gente vai decorar esse cantinho juntos, beleza? Depois, claro, a gente vai decorar a porta, aqui eu comprei algumas coisas pra decorar a porta e tudo mais, vou fazer lembrancinhas pras crianças, porque aqui no prédio tem o Halloween, né, o dia do Halloween, que as crianças batem nas portas pedindo doces. Então depois eu vou fazer as lembrancinhas pras crianças também, mas por enquanto a gente vai começar decorando esse cantinho. Esse prato que eu tenho pra doces, ó, ele era assim, ele era com essa estampinha aqui e aí ele ficou assim. Eu quis deixar ele branquinho, clean e tal, ele tá bem adaptado mesmo, gente, porque fui eu que mexi. Eu usei essas etiquetas assim, foi com o que eu tinha em casa, eu tinha essas etiquetas que são uma folha grande assim, ó, que elas grudam. Como se fosse um contact, se você tivesse contact era melhor. Mas como eu não ia sair pra comprar nada, eu usei essas etiquetas, cortei, né, no tamanho e tal. Em alguns eu usei mais de uma, em outros andares eu usei só uma. E aí eu coloquei esse negocinho aqui por cima, ó, são umas folhinhas. Isso daqui minha cunhada trouxe pra festa de aniversário da minha sogra há um ano atrás, não, dois anos atrás. E aí eu guardei o que sobrou. Vem assim, ó, ela comprou nos Estados Unidos, eu acho que inclusive vende na Dollar Tree. É assim, até que sobrou alguns outros aqui. E aí eu coloquei nos andares, tá vendo? Eu achei que ficou bem bom, mas se você levantar esse negocinho, ó, você consegue ver que tem o desenho aqui embaixo. Então isso daqui salvou, ó, deixou muito mais disfarçado. Aí eu não sei se eu vou tirar isso daqui, esse paninho daqui, ou se eu vou deixar com esse paninho. E aí aqui vai ficar a minha cafeteira, só que eu tirei algumas coisas, né, eu tirei essa bandeja que ficava aqui. Separei algumas coisas aqui, como vocês podem ver também, pra usar na decoração. Eu comprei isso daqui lá na viagem, que é um paninho de prato, mas eu vou usar, tipo, pra fazer uma decoraçãozinha. Isso daqui é a guardanave de papel. Eu tenho esse tecidinho aqui, laranja. Aqui eu tenho um pouquinho de trigo. Umas balinhas, assim. Ah, isso daqui é canela em pó, coloquei nesse vidrinho, acho que vai ficar legal. Tem o, é, esse vidrinho aqui que eu comprei lá na viagem também. Vou colocar uma velinha aqui dentro, deixa eu até colocar aqui. Isso daqui é um prendedor. É, taças, taças não, xícaras. E isso daqui eu também comprei na viagem. É uma delícia, ó, vocês estão vendo que a gente já tomou bastante. Gente, isso daqui é muito bom. É a essência de caramelo, lá do Starbucks. Eu comprei lá na viagem, eu comprei na Bad Death & Beyond. Nossa, isso é muito bom. Ai, algumas, é, xícaras, como eu falei pra vocês. Ups! Isso daqui eu acho que eu não vou usar. Essa tábua aqui eu tirei do lugar. É, isso aqui eu acho que eu vou usar, se não for pra colocar assim, pra colocar colherzinha e tal. Ainda não sei direito, né, gente? Tem que ir montando. Vou usar umas cápsulas também pra fazer a decoração. Aproveita que essas são laranjinhas e estão no tema. Mas aí eu deixo vocês vendo enquanto eu vou montando esse cantinho aqui. Espero que fique lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu tava terminando. Eu tô gostando de como tá ficando. Olha só como tá ficando. É, ali é o fiozinho da máquina de café. Mas eu poderia colocar ela do outro lado e a torre pra cá, né? Mas a Luna, gente, a Luna passa muito aqui nesse espaço. E o rabo dela é grande. Então, eu prefiro deixar a torre lá pro cantinho do que colocar ela nessa ponta aqui e acontecer um desastre, não é verdade? Então, eu acho que eu já tô quase finalizando, ó. Coloquei a essência de caramelo lá atrás. Ficou assim por enquanto. Ah, eu achei que tá tão bonitinho. Tá muito bonitinho. Aí aqui, ó, Luna esparramada. Aí eu falo com ela e ela levanta. Oh, meu Deus. Aí aqui, ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho esse potinho que eu queria colocar canela em casca. Vocês já mexeram o café com canela em casca? Dá um gostinho de canela no café? É tão gostoso. E assim, fica bonito também na decoração, né? Então, eu vou colocar aqui nesse potinho. E vou ver se encontra um lugarzinho pra colocar ali. Esse daqui é o copo do... Como eu tava falando, esse daqui é o copo do Starbucks que eu tenho. Ele é de plástico, não é aquele de papel que a gente toma, sabe? Quando a gente vai lá. E é um de plástico reutilizável. Então, eu acho que eu vou deixar ele aqui. Ele já ficava aqui antes. Mas eu não sei se eu deixo ele aí mesmo, assim. Acho que ficou legal até. Bonitinho. E aí eu vou colocar também a canela aqui em algum lugar. Não sei aonde. Eu tenho que equilibrar bem as coisas nessa torre. Porque ela, como eu falei pra vocês, ela é de plástico. Então, ela fica meio que... Quando você coloca alguma coisa, ela meio que tomba, sabe? Mas eu pensei em colocar, tipo, aqui. Assim. Ah, eu coloquei o triguinho ali, ó, gente. Aqui. E aqui eu coloquei alguns guardanapos. Aí aqui eu coloquei o tecidinho laranja. E em cima eu coloquei bem pouquinha coisa, né? Isso daqui são umas... Uns ursinhos de gelatininha, sabe? Aqui tem a adoçante e a canela em pó. E eu não sei. Acho que eu vou colocar aqui mesmo, nesse cantinho, assim. Nesse cantinho não, né? Bem no meio, assim. Lá atrás tem umas... Umas xícaras brancas. Mas é mais pra fazer volume. Aqui eu coloquei as colherzinhas. Aqui dentro tem a velinha, né? Que se eu quiser eu posso acender. E eu tenho a tampinha disso também. Olha que gracinha. Achei que ficou muito bonitinho, gente. O que vocês acharam? Tirar esse negócio da canela daqui, né? E eu queria deixar essa parte aqui pra dentro. Vamos ver se eu consigo também. E acho que esse vai ser o resultado final do nosso cantinho do café. Oi gente, voltei. Agora sim, vou decorar a nossa porta pro Halloween. E também fazer os saquinhos de doce das crianças. Eu sempre separo em saquinhos, assim. Na verdade, pessoal, aqui do prédio... Se você tá chegando agora... Aqui no prédio tem uma noite de Halloween. Costuma não ser no dia 31, sim no dia 1 de novembro. E aí é quando eles passam pedindo gostosuras ou travessuras. E eu sempre separo os saquinhos de doce. Eu não deixo todos os doces assim, cada um pega um, sabe? Eu separo os saquinhos porque aí cada um sai com a mesma quantidade de doce, tudo certinho. E é mais prático também, né? Aí aqui eu tenho algumas coisas separadas. Vou mostrar pra vocês. E vou decorar a minha porta. Espero que fique legal. Já mostrei pra vocês eu decorando o cantinho aqui do café, né? Então vamos lá. Vamos tentar fazer isso dar certo hoje. Eu não tenho muito tempo, então eu vou ser rapidinha. Separei aqui, ó, gente. Um kitzinho com cola quente, barbante, fita crepe, né? Um kit de utensílios aqui. Aí aqui tem algumas coisas de Halloween. Aqui são as lanternas. Tá vendo? São no formato de abóboras. Eu tenho duas. A minha ideia é colocar uma de cada lado da porta. Aí aqui eu tenho uma... Acho que é uma teia de aranha, né? Espero que ela fique maior. Aí aqui eu tenho alguns saquinhos pra colocar as lembrancinhas. Aqui eu tenho 60 saquinhos. Se eles costumam avisar, assim, um dia antes, mais ou menos, quantas crianças vão participar da Gostoso Três ou Travessuras, né? Quantas crianças vão passar pedindo doce. Aí se não for suficiente, eu tenho outros saquinhos. Mas, assim, não são saquinhos no formato de abóbora, né? Mas tudo bem também. É que esses daqui são tão lindinhos. Aí aqui são os doces, que eu vou usar pra fazer os saquinhos. Aqui eu tenho uma abóbora, tipo, um enfeite, sabe? Assim, ó. Depois eu mostro pra vocês que eu vou tirar. E aqui, gente, eu comprei isso porque eu pensei assim. Nossa, vai ficar muito legal colocar na porta, né? E tal. Mas isso daqui é tipo pra uma janela grande, sabe? Não tem a altura de uma porta. E eu achei que teria. Eu, na verdade, arrisquei, né? Eu falei, ah, talvez se eu usar só essa parte aqui, eu tiro essa parte do canto. Mas, mesmo assim, não dá. Porque não vai pegar a porta inteira. Então, eu não sei o que eu vou fazer. Talvez eu vou cortar. E é isso daqui, ó. Vou abrir grandão aqui e ver o que dá pra fazer. E aí, provavelmente, eu tenho que cortar. Mas tudo bem, não tem problema. A gente dá um jeitinho pra tudo se dar um jeito, né? Acho que eu vou colocar vocês em cima da cadeira. Não sei onde. Talvez aqui. Pra vocês verem eu arrumando. Eu vou abrir a porta. E, Lulu, se comporta, tá? Fica aqui dentro de casa. Abri aqui. E aí, a gente começa a montar. 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 E aí, tem um gato com caldeirão que eu coloquei embaixo. Aí, eu tive que dar um jeito, assim, ó. De arrumar essa parte. Não sei se ficou muito bom. Dá pra perceber, né? Que foi remendado. Que foi remendado aqui. Que foi o que deu pra fazer com aquele negócio. Acho que até que ficou bom. Eu coloquei isso daqui separado, né? Tipo, pendurei aqui, ó. E assim que ficou. Agora eu vou abrir esses pra gente encher. Vou ver como faz. E aí, acho que eu vou colocar aqui desse lado de fora da porta. Tipo, um de um lado, tudo do outro, sabe? Eu ainda tenho uma teia de aranha. Então, a teia de aranha, talvez eu coloque aqui. Vou ver como faço. Mas eu gostei desse negócio. Nossa, muito legal, né? Como será que faz isso, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha gente, que lindo! Olha gente, como ficou, eu coloquei a teia ali pra disfarçar aqui que tinha, né, o negócio, aí eu ia tentar dar um jeito de colocar ela aqui pra prender direitinho, acho que eu vou fazer isso ou não, deixar assim, mas cair do estilo aranha mesmo. E olha, não ficou muito legal? As bolinhas de abóbora eu pendurei na teia mesmo, aí eu coloquei o fita crepe lá em cima, que essa daqui tá ligada, essa não, a gente precisa comprar pilha pra essa, ela acende, tá vendo? E aí ficou assim, tem algumas araninhas pequenininhas por aqui, só veio quatro araninhas, bem pouco, né, mas já tá bom. E aí ficou assim a nossa porta, achei muito fofa, tapete ali do Harry Potter e taram! Gente, agora eu vou montar os saquinhos, deixa eu mostrar pra vocês como é dentro, pra vocês verem. Ó gente, é assim, tá vendo? Aí abre aqui e coloca os docinhos aqui dentro. Gente, lembra da fantasia que eu comprei pra Luluz, ó? Essa daqui eu mostrei no vídeo das comprinhas. Vem cá, Luluz, vamos colocar, vamos colocar, ó, aqui abre, vamos, você quer colocar? Não quer não, né? Vem, assim... Uma patinha, dá patinha, mamãe, tá de patinha, uma patinha, ai, vem pra cá, Luluz. Dá patinha, dá patinha, isso é muito bem. Ai, gente, eu tenho uma pópora em casa, minha filha virou uma pópora aqui. Ai, ai, você vai virar carruagem? Aqui em cima. E agora vamos botar aqui, as orelhas dela acho que não vão ficar, porque as orelhas dela não ficam por acima, as orelhas dela ficam por acima. Vem aqui, deixa a mamãe ver. Não, mamãe está juntinho das minhas orelhas. Ok, ok, sem colocar as orelhas aqui. Só assim, tá bom? Agora senta aqui, ó. Olha pra lá, pessoal. Olha pro pessoal, senta, senta, senta. Ai, sim, eu tenho um bebê abóbora. Eu tenho um bebê abóbora. Ai, sim, que bonitinha. Gente, não ficou linda, meu bebê abóbora? Bom, gente, olha como tá ficando. Quando fecha o saquinho, fica assim, ó. Tá vendo? Muito legal, né? Eu achei muito fofinho esses saquinhos. Ainda falta terminar os outros. Tem bastante coisa aqui ainda, mas aí eu vou fazendo. Só queria mostrar pra vocês como tá ficando. E aqui temos uma... Uma abóbora. Que linda! Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu mostrei como eu fiz, né? A decoração no cantinho do café aqui. E também a decoração da nossa porta, pro Halloween, as lembrancinhas. Espero muito que vocês tenham gostado. É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau!